Olá amigos dos Caminhos Místicos, eu sou Mauro Martins e hoje gostaríamos de compartilhar mais um vídeo com vocês sobre a nossa expedição pelo caminho de Santiago de Compostela. E hoje especificamente vou mostrar um local em Santiago de Compostela, que é o Mercado Municipal de Abastos. É um mercado comum, bem perto do centro, bem perto da Catedral, onde as pessoas comuns fazem suas compras dos pescados, dos peixes, das frutas, legumes, carnes, queijos e vinhos, tudo tem lá naquele lugar, é um lugar impressionante. E nós conhecemos uma produtora rural que faz pimentas, pimentas ardidas e não ardidas. Esse é um conhecimento que eles têm da região e não falo qual o segredo, mas é uma pimenta que você pode escolher que seja mais saborosa, dá um sabor diferente ou uma mais piquete. E ela é a terceira pessoa da geração, é a terceira pessoa da geração dela que trabalha nessa barraca de pimentas. Isso vem desde o do Bisa, até agora ela que participa, que trabalha nessa barraca. E depois disso nós fomos até uma banca de peixe, os pescados, os crustáceos, onde a Maria Rosé também ensinou a preparar alguns desses peixes, desses crustáceos. É muito fácil de preparar, qualquer um pode fazer e só não temos aqui onde comprá-los, mas vamos lá. Quero que eu participei com vocês, acho muito importante, muito legal vocês assistirem. Hoje acordamos cedo e viemos aqui ao mercado municipal de Abastos, aqui em Santiago de Compostela. Viemos acompanhar, entender aqui como é que funcionam as coisas. É normal também um mercado municipal, onde as pessoas normais, do dia a dia, vêm comprar as frutas, as verduras, os peixes, os embutidos, as carnes. É super interessante, vamos conhecer algumas pessoas, ver o que eles podem nos oferecer para informação de produtos e produção. Vamos lá, vamos lá. Somos do Brasil, e como é que funciona aqui o mercado municipal de Abastos? Como funciona? Como funciona, sim, você é uma... A ver, está aberto de lunes a sábado. Ah, sim. O lunes, desde logo, há pouca gente. Depois, de martes a sábado. Melhor dia da semana, o sábado, para vender. Sim, mais afluência de público, mais postos de venda diretos, de tudo. Mas você é também produtora, você só vende? Não, não, sou produtora. Produtora, aqui perto. Tenho a explotação em Erbão, na terra dos pimentos, ao lado do padrão. Ao lado do padrão. E essa aqui, diferente do Brasil, eu vejo que isso aqui é um pimento padrão? Esse é o padrão? Sim, sim, é autêntico. Pimento padrão, que agora é a denominação de origem. Ah, a determinação de origem, o doc. Pimento de Erbão. Pimento de Erbão. Eu fiquei sabendo que alguns ardem, um pica, outro não pica. Não pica, outros não. Por que isso? Porque somos pementeiras. Ah, é um truco, é um truco? Claro, isso vende de generação em generação. Eu sou a terceira generação. Ah, eu vi lá a foto. Interessante. Isso aqui são vagens. Essa é judia. Judia branca. E as verdes, judias. A gente chama de... Judia de manteiga também. Judia de manteiga, sim. São vários tipos de condimentos aqui, né? São todos aqui da região ou são importados? São importados. São importados, a maioria, né? Sim. O que eu vejo aqui tem cilandro. Não, mas esses são de por aqui. O que são importados? O que são importado é vainilla, por exemplo, na escada. Sim. E assim, como essas que não... Esta pimenta, que não se dá muito aqui. Pimenta de Jamaica. A canela, que vende fora também. Ah, tá. Então é como... Na verdade, todas as especiarias vêm de fora também, como... Como em todas as partes do mundo, sim. Vêm das índias, né? Da índia, da América, da América. Ah, é? Sim, de por lá. É, eu vejo que é tudo muito parecido com o Brasil também. Não tem nada de diferença, porque nós... As especiarias eram já... Um caminho feito pelos exploradores desde os anos 1200. É isso aí. Muito parecido com o Brasil, nada diferente. Para só as pessoas mesmo. Aqui, Mercado de Abaços e São... São Santiago do Compostela. Vamos vir aqui, procurar os peixes. Os embutidos fabricados, nada normal. O queijinho que é também industrializado, que é o... O tetinho aqui. O segredo do peixe é o seguinte, a gente vai ver se ele é fresco. Sempre olhando pela guelra, né? Pelos olhos. Então o olho tá bem vivo. Você dá uma olhadinha que também se vê vermelhinho aqui dentro. Ah, ó. É peixe fresco. Esse peixe é muito fácil de fazer em casa. Na verdade, você só limpar. Você pede também pra... Se o negócio tá mexendo o peixe, você pede pro peixeiro limpar e fazer em filé. Mas eu gosto de fazer em casa inteiro. E é muito simples. É só sal grosso e botar na brasa. Principalmente brasa, fica muito bom. Eu sei que fazer na chapa, alguma coisa, não é tão legal. Mas experimente fazer um churrasco de peixe, que vai ficar saboroso. Depois o que muda é o acompanhamento, certo? É isso aí. Os peixes do Mar do Norte são mais saborosos que os do Sul. É isso aí. Olá, Maria Rosê, saúde do Brasil. Eu já experimentei em alguns restaurantes em Portugal, aqui também na Espanha. O que é que eu percebo? É um fruto no mar? Como se prepara? É um marisco. É um marisco, sim. E qual a melhor maneira de prepará-lo? É mais simples de prepará-lo. Água com sal. Água com sal. Bota supercebe. Sim, por quanto tempo? Bota supercebe. Ferve e já se saca. Ele sobe ou não? Água com sal. Percebe botar, água ferver, percebe saca. Ah, perfeito. E o navalha? A navalha? É. Tem, qual será? A plancha. Na plancha? A plancha com um pouquinho de aceite. Um pouquinho de oliva. Aceite de oliva e um pouquinho de sal. Isso, e pronto. Básico, muito bom. Ah, isso é excelente. Então, há que engenhar de alho picado, o perejil. O perejil. Sim. É, ou isso, pero a básica, aceite, sal e a navalha. Muito simples também. E ele fica com uma casca, né? A casca sai também? A cascara, ou botar a navalha na plancha. Ah, ah. Uma vez que está em contato com a plancha, com o calor, abre. Abre sozinha? Sim. Ah, perfeito. Acha nada mais? Eu já provei isso, achei maravilhoso. Tão simples, tão saboroso. Sim. Isso aqui é tudo indescritível. Isso aqui é o mesmo, percebe? É o mesmo, sim. É o mesmo, mas pequeno, mas é o mesmo. Ah, que ótimo. Obrigado também, José. Depois há anécoras. Anécoras? Esse é mais fácil de fazer? Não, também. Anécoras, aqui, normalmente, em Galícia, também. Sim. Com água hirvendo, com sal. Laurel. O que é aurel? Laureiro. Estou lindo. Aurel. Não, não. Aurel, o arbo. Ah, não, não, louro. Sim. Perfeito. Perfeito. Se você quer, eu afio nada. Não sei nada. Perfeito. Sete minutos fervendo. Fervendo e pronto. Já se ponham coloradas. Sim. Ficar rojas. Sim. É o famoso caranguejo brasileiro. Tá bom. Obrigado, Maria José. Muito bom. Obrigado, Gerson. É isso aí. A Maria José foi muito simpática. Eu comecei a fazer um... A gente pensa que é muito complicado. É só comprar um produto fresco. Sim. Produto fresco na chapa ou na grelha. Ou então no braseiro é excelente, né? Vamos lá. Então, gostaram do vídeo? Dá um like aí embaixo, né? E compartilhe com os amigos. Inscreva-se no canal. E clique no sininho para receber nossos próximos vídeos. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto